Oi simers, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio do legado aqui do nosso canal Denissa Game. E gente, olha a cara da nossa Emily. Ela tá com a cara muito alegre aqui de estar brincando aqui não, independente da gente ter trocado a casa delas no episódio anterior por essa aí, ó, perra e lindia casa. Olha que bonitinha, brincando lá, gente, no terracinho, coisa fofa. E gente, muitos de vocês me falaram que eu esqueci nossa estatueta, né? É a estatueta que se fala? Ai, como que é o nome que se fala? É a estatueta, né, gente? É a frente da casa aqui. Da nossa armadura, desculpa, a nossa armadura. Então, eu recoloquei aqui a armadura, tá, gente? Realmente, no episódio anterior eu vendi a casa com armadura e tudo. Então, eu recoloquei a armadura aqui, tá? E eu recoloquei o dinheiro do núcleo familiar que estava anteriormente também. Então, nossa armadura está aqui. Eu não sei se ela vai atrapalhar na subida aqui para as escadas, creio que não. Se ela for atrapalhar, depois a gente pode colocar neste canto. Eu acho que fica... Não, vamos fazer isso agora? Ai, eu vou nisso até em toque. Ah, nisso até em toque, nisso até em toque, nisso até em toque, gente. Eu vou já colocar aqui, ó. Pronto. Aqui não vai atrapalhar ninguém, todo mundo vai conseguir subir as escadas. Itales, itales, itales. Deixa eu ver onde que está a nossa Larissa. Nossa Larissa está aqui, dormindo. O nosso Dom Lotário já foi para o serviço. Ele vai... Foi para o serviço estudar duro? Ah, estudar o espaço, desculpa. E a nossa Emily está aqui. E, gente, vocês me falaram que eu já tenho... Aqui no desafio da ilha, né? O Naufragos na Ilha, eu coloquei o nome da bebê de Emily. É verdade, gente. Já me esqueci completamente. Da filhinha aqui de Dom com Larissa, é Emily também. Então, eu vou trocar o nome da criança lá do Naufragos na Ilha, tá ok? Bom, então vamos lá. Como mudamos aqui de casa, tudo parece estar mais bonito, mais tranquilo. Então, agora vamos nos desempenhar mais com a nossa Emily, tá? Vamos fazer o possível e o impossível para ela tirar 10 na escola para a gente poder crescer ela e transformar ela de criança para uma adolescente, tá? Ela está com 7, ela está com nível bom. Eu não sei se ela fez lição de casa no episódio passado, deixa eu ver, não. Ela vai fazer lição de casa primeiro. Ela está super desconfortável, mas primeiro ela vai fazer lição de casa, amiga. Eu sinto muito. Aqui em casa também é assim. A criança chega, minha filha chega. Ela come um lanchinho, tal. Vai fazer a lição de casa para depois tomar um banho e se divertir. Mesma coisa a Emily vai fazer agora. Vamos ver onde que ela vai se sentar para poder fazer a lição de casa. No quarto da mãe. Olha só que coisa. No sofazinho do quarto da mãe. Olha que lindo. Ai, gente, eu acho que agora eu vou me divertir muito mais jogando o nosso desafio do legado com essa nova casa. Vai fazer a lição de casa, amiga. Se bem que ela está muito mal, né, gente? Ela está, deixa eu ver, ela está com muita fome. A higiene dela está muito baixa também. Deixa eu ir lá fazer a lição de casa rapidamente. Boa senhora, dona Larissa, levante-se daí. Levante-se porque temos pouco dinheirinho aqui. Precisamos obter mais dinheiro também. E Larissa é uma planta, né, gente? Ela precisa de água, o que ela vai fazer? Vai dormir de novo. Ela vai se sentar. Vamos ver se Larissa consegue ajudar a nossa Emily aqui. Ajudar na lição de casa. Tem que ser uma super mãe. Vai ajudar ela aí na lição de casa. Vamos lá, tem que colaborar. E, gente, a partir de agora, o nosso desafio do legado vai ficar muito mais divertido, né? Porque agora não precisamos nos preocupar com casa, com dinheiro de casa e tals. Nossa casa já está aqui, moderninha, bonitinha, landinha, decoradinha. Agora vamos nos preocupar mais com a Emily para poder a Emily crescer rápido, né? E já dá início aí, entre aspas, a segunda geração, a Emily engravidar e ir para a terceira, né? A gente já terminou a lição de casa. Deixa eu ver um negócio aqui, Emily. Deixa eu ver. É, não tenho o que fazer mais aqui. Deixa eu ver o que sua mãe pode fazer por você aqui. Ah, não, Emily. Vou fazer diferente. Vai tomar um banho. Oh, no seu quarto tem banheiro? Ah, aqui um banheirinho. Ah, porque a casa ainda é nova, gente. Para mim está tudo aqui complicado ainda. Tomar banho de essência. Ah, tá. Brincar com os jatos. Vamos ver como que é isso. Vai lá brincar com os jatos, Emily. Aproveitar e tomar um banho porque está super... Olha que fedida. Ela está super fedosinha. Vai lá. Vai lá, Emily. Vamos lá. E eu nem tinha me dado conta que eu coloquei o nome do bebê da nossa Carol, do Naufragos na Ilha, de Emily também, gente. E peço muita desculpa a todos vocês, tá? Podem ficar tranquilos. O que foi? Você pode limpar. Ela pode limpar. Que legal. Ela aprende a ter responsabilidades. Deixa eu baixar essas paredes. Assim é bom que ela aprende a ter responsabilidades, creio eu, né? Não sei. E ela está querendo compartilhar ideias. Podemos fazer isso. Está querendo também observar nuvens com Larissa. Também podemos fazer isso depois. Agora você pode tomar um banho... Brincar com os jatos? Não. Tomar um banho, né? Porque você está com fominha. Ou com fominha. Com a higiene baixa. Fominha também, tá? Deixa eu ver. Larissa, você... Larissa vai ler um livro? Não, Larissa. Calma aí. Larissa, Larissa. Não é para ler livro. Pode que ela vá ler livro. Ah, no quarto da filha. Ou ela vai guardar. Ai, que bonitinha! Ela foi guardar. Tomar sol. Ela quer tomar o sol. E agora ela é uma planta, né, gente? Eu esqueci desse detalhe. Que ela virou uma plantinha. Ah, eu esqueci desse detalhe, gente. Aonde que é um detalhe? A mulher verde aqui. E ser um detalhe era ter virado uma planta. Meu Deus do céu. Mas eu não quero que ela vá tomar sol, não. Quero que ela venha até a cozinha. Aqui. Deixa eu ver. Temos comida aqui já pronta? Ah, não. Parece, né? Ela vai vir aqui. Ela vai... Vamos supor ela para cozinhar alguma coisa. Para a Emily comer depois que tomar banho. Vamos cozinhar. Vamos fazer aqui... Deixa eu ver uma coisa que eu nunca fiz. Gente. Óleos de queijo. Nossa. Não, panquecas. Vamos fazer panquecas. Eu já fiz panquecas. Vamos fazer oito aqui. Que é bom que sobra. Vamos lá, Larissa. Vai lá fazer panque... Onde você... Onde é que ela ia tomar sol, Jesus? Ai, que mulher louca. Ela é louca, louca, louca. Nem falou com o cachorro, Larissa. Que horror. Nem com os peixes. Olha o linguzinho. O cachorro. Ai, eu não vejo a hora de ter cachorro. Os D-64, gente. Não me vejo. Da hora. O Chão já está dormindo aqui, ó. Apareceu aqui. Menina. Você já tomou banho? Eu tenho que me preocupar bastante com ela agora? Então desce aqui, olha. Desce que você conversa com a mãe e vir cá. Não é você, não. É sua filha. Vir cá. Ela está confiante. Ela vai vir aqui, então. Vai compartilhar segredos com a mãe. Enquanto a mãe está aqui a cozinhar. Enquanto isso, o Dom está de boa lá. E eu também, gente, não coloquei a nave espacial dele. Na verdade, eu não coloquei nada que tinha na outra casa nessa, né? Que eu guardei. Eu vou fazer isso agora. Vamos fazer isso juntos, né? Porque aí quando o Dom chegar, a gente já coloca ele para continuar aqui a sua nave, né? Cadê? Ai, que susto. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Ele vai fazer... Ele vai construir aqui atrás, tá? Vou colocar ele para construir aqui. A gente arruma tudo bem bonitinho. Aqui temos a nossa árvore. Nossa árvore. Depois eu vou fazer um caminho até ela e tal. Os bem bonitinhos aqui. Gente, tem um monte de coisa aqui para comer. Mas uma sim. Ai, Larissa. Larissa que colocou, com certeza, no inventário da família. Vai lá, Emily. Vai conversar com sua mãe. Enquanto sua mãe está cozinhando aí. Nossa, se eu soubesse, eu não tinha colocado ela para cozinhar. Porque... Esse bem que está no inventário da família. Esse aqui eu vou vender. Vamos vender isso aqui. Vamos vender. Olha o quadro do Dom. Onde eu posso colocar esse quadro? O quadro do Dom. Gente, me digam. Deixa eu ver. Eu quero colocar em alguns lugares. Deixa eu ver por onde eu posso pôr. Aqui. Deixa eu ver se dá para pôr aqui. Não dá. Que é grande. O quadro deles dois dá. Mas eu quero colocar aqui, assim. Para ficar bem bonitinho. Dá para colocar ali. Do lado de lá. Deixa eu ver. Aqui. Viu? Dá. Depois eu aumento o tamanho. Deixar bem grandinho. Porque está pequeno. Demais. O do Dom. Vou ver se eu coloco aqui. Acima, gente. A Dom de cabe. Eu não sei. E vou ver se eu coloco aqui. Aqui dá. Tem o do Dom. E o da Emily. Ah, que fofo. Se bem que o da nossa Emily. Poderia ser aqui, né? De frente para o quarto dela. Mas está bonitinho. Ficou fofo. Ou frufru. E cadê? Ela vai dormir. Aí, ô Emily. Emily, você não estava com fome? Sua mãe... Não. Você vai dormir não, menina. Vem aqui. Continuar panquecas. E você, Emily. Vire cá também. A Emily, eu vou colocá-la para brincar um pouco. Olha o quadro. Que a Larissa começou também e não terminou. Depois eu vou colocá-la para terminar. Emily, eu vou colocá-la para brincar um pouquinho aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Vem brincar. Vai brincar lá. Pode brincar. Eu deixo. Sua mãe é meio pirada da cabeça. Largou tudo para ir dormir. Vê se tem condição. Ela deve estar com muito sono, né? Depois eu vou ver o grau de sono aqui da garota. Vai lá, Emily. Deixa sua mãe terminar aqui a comida, que eu acho que você que atrapalhou ela. Deixa eu ver como é que está o grau de sono dela. Ela está com bastante sono mesmo, é verdade. Mas ela também está com fome. Gente, isso aqui parece mesmo a comida de descisa. Então, isso aí me confundiu bastante. Ui! Meu Deus. O que ela precisa? Água. Mentira, gente. Mentira. É o que eu estou dando, informando aqui. Eu vou falar só ser água. Aí, ó. Está com fome e energia. Está bem fraquinha. E a Emily, tadinha, gente. Tem que colocá-la para conhecer as pessoas aqui da cidade e tal, para fazer amizade, porque ela é pequenininha. Ela precisa conhecer pessoas novas, né? Nossa, como a mãe é ruim. Olha lá, gente. Ela veio comer panqueca aqui e nos chamou a filha. Nossa, Larissa, você é muito ruim. Vou colocar a Emily para comer. Emily, sua mãe não quis lidar. E cadê? Onde ela colocou ali? Vou pedir para a Emily vir comer aqui. É, pegar uma porção. Ela já vinha. Ela já estava vindo. Vai lá pegar uma porção para você comer com a sua mãe. Sua mãe é muito ruim, viu? Nem te convidou. Eu preciso colocar a Emily para conhecer novas pessoas. Gente, como é que ela depois vai encontrar um marido aí? Vou ver se eu coloco um molde de escola e vou com a Emily também. É até a escola, né? Para ela conhecer outras pessoas. Tadinho do Dom, né, gente? Ah, deixa eu ver o que a Larissa quer fazer. A Larissa está querendo comprar uma mesa de brinquedos. Ah, quem sabe um dia. Dom chegou do trabalho agora. Ela está querendo ficar animada. Cadê o Dom? Dom, cadê ti? Ti chegou aqui, né, Dom? Então, vamos comer também, né? Vamos aproveitar que tem panqueca. Panqueca Kitchen e vem aqui, Dom. Venha pegar uma porção. Ah, ele está paquerador. Ele está aí para paquerador, gente. Olha. Pois ele pode ir lá dar uma paquerada depois na nossa Larissa. Deixa eu ver aqui. Opa, Larissa. A Larissa, ela está... Gente, depois que virou planta, ela está insuportável. Ai, meu Deus. Não sei se eu vou plantar de novo. Eu vou beijar depois. Depois. Depois vai falar também com a sua filha, tá? Deixa eu ver. Cadê a Emily? Tem que me preocupar bastante com a Emily. Aqui. Aí o Papis vai sentar-se e vai conversar com a filha. Ensinar lição valiosa. Ensina a primeira lição valiosa para ela. Ah, sou, sou. Isso. Vamos conversando aí. Ó, que bonitinho. O pai sempre foi mais que a Larissa. Já prestaram atenção nisso? Pedir para limpar brinquedos. Perguntar sobre escola. Ele sempre foi mais assim na educação da Emily. Desde o começo. Vocês já prestaram atenção nisso? Sempre. Pergunta sobre o dia. E outra coisa também, gente. Já está na hora de tirar a Emily dessa fase aqui de criança, né? Assim que a Emily tirar aqui o total de 10 na escola, a gente já coloca ela para se tornar adolescente, tá bom? Emily está indo dormir, mas não tem problema porque ela está hipercansadinha. Mas ela já fez lição de casa, já fez tudo que tinha que fazer. Ela pode descansar. Dom está comendo sua lenda e as panquecas. Estadinha de Dom. Larissa poderia acordar e dar uns beijinhos no marido, né, meu? Como assim? Dá atenção para o marido. Mais romântico beijar. Olha, gente, que cena linda. Ai, que imagem linda, né? Além para a mesa, né, lindia? Ai, meu Deus. Ele vai sair daqui para ir lá. Não sei. Gente, estamos com mil novecentos e setenta e oito simoleões. A nossa armadurinha aqui de buenas. Lá vai a nossa bonita. Gente, vocês sabem que eu gosto de jogar com as paredes altas, assim, né? Se vocês quiserem, preferirem que eu jogue com as paredes baixas, vocês me falem, tá? Eles, ninguém usa o frio dessa p... Gente, como é lindo aqui à noite, né? Que fofo. Ó, que bonitinho. Vocês vão comer essa melancia? Eu adoro melancia. Se vocês não comerem, eu vou. Aqui a melancia. E você... Deixa eu ver como é que você está aqui, Dom. O Dom está bem, gente. E está se divertindo conversando com a Larissa. Olha, que legal. Quanto tempo a Larissa vai ficar, será, gente? Como planta? Eu queria saber. Quanto tempo, mais ou menos, ela vai ficar como planta? Gente, ela ainda está com fome. Com fome e com sono. Nossa, a mulher come demais como planta, né? Aí, eu achei. Vai pegar uma porção. E Dom? Não quer nadar. Só porque eu falei. Aí, não, Dom. Não, amigo. Você quer nadar? Então, nade aqui, ó. Aqui, ó. Faz o fluido de sua piscina. Vai nadar sem roupa. Você tem direito. Você tem direito. E depois, a nossa Larissa vai vir terminar aqui essa pintura. Que eu quero ver quanto... Quanto que vai valer essa pinturinha aí. Agora, a Larissa resolveu sentar na mesa. Eles estão aqui, no caso... Estreando tudo da casa. Tudo. Que lesgal. Vamos ver o Dom nadar pelado. Vai nadar pelado. Vai nadar pelado. Dom, peladão. Eita. Que coisa, hein, Dom? Tadinho, ó. E ele tá precisando de usar o banheiro. E quer dormir. Então, eu vou colocar o Dom também para dormir. Tá? Bora lá. Aqui ele vai usar o banheiro. No caso, ele vai tomar um banho. Cadê o cachorro deles aqui, né? Então, esse banheiro aqui é com... Ah, tá. Aqui. Ele vai vir tomar um banho de banheira. E depois vai dormir. Larissa, a mesma coisa. Larissa só vai vir dormir, porque Larissa tá morrendo de sono. Vamos ver aqui ela terminar primeiro aqui. Vamos lá, Larissa, como sempre, né? Gente, o que que um sem planta faz? Me falem de diferente, assim, que eu não vi mudança em nada aqui. Sinceramente, eu não vi mudança em bagaça de nada aqui. E, gente, se tiver alguma coisa aqui na nossa série do Desafio do Legado, porque eu dei percebendo que vocês... Essa série tá tendo pouca visualização e tal, demora bastante pra gente atingir mil visualizações. Então, se vocês quiserem deixar dicas do que fazer para a série ficar mais interativa, ou se vocês estão gostando da série assim mesmo, às vezes é impressão minha e tal, se vocês estão gostando da série e vocês querem que eu continue, é só vocês me deixarem nos comentários, tá, gente? Porque eu não vou continuar uma série no canal, porque eu tô vendo que as pessoas não estarem gostando, tá? Então, é só deixar aí um comentarinho pra mim. Nessa, muda isso. Nessa, eu acho que se você fizesse assim ia ficar mais divertido e a gente faz, tá ok? Então, é isso, galerinha. Nosso casal de best estão aqui dormindo, estreando a cama, né? Primeira noite, uma nova casa. A nossa Emily também está aqui ao lado dormindo. Então, eu vou deixar eles dormirem e acordarem pela manhã, né? E vamos nos dedicar bastante à nossa Emily agora, porque ela é a segunda geração, né? Então, dela virá a terceira geração. Então, a gente tem que tratar de crescer ela logo, tornar ela adolescente, adolescente, jovem e adulto, pra ir dar sempre a sequência até a décima geração, ok? Um super beijo a todos vocês e até o próximo vídeo do nosso canal da Nesta Game. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho